Com mais de 50 mil habitantes, Mineiros encanta com seus pontos turísticos. Forte na produção agrícola, a cidade tem participação importante na geração de empregos e renda no agronegócio. Exemplo disso é a família Steinmetz. Fomos recebidos pela dona Cleia e suas filhas, Cristiane e Adriane. E é no jardim que nossa conversa começa. Antes de conhecermos a propriedade, fomos apresentados aos xodós da fazenda. E olha eles aí, cheios de charme. Cascão, vem cá cantar, vem recepcionar o pessoal do Tribuna Rural. Mostra o tanto que você canta bonito. A entrada das mulheres da família Steinmetz no dia a dia da fazenda começou em 1980, quando dona Cleia deixou o sul do país para encontrar o então esposo, o senhor Eugênio Steinmetz, no interior de Goiás. E começaram o trabalho, os desafios e vieram as filhas. A primeira a acompanhar os passos do pai foi Cristiane, que trabalhou diretamente com ele. Juntos, enfrentaram perdas de lavouras, dificuldades financeiras e doenças na família. Em meio a tudo isso, uma grande crise financeira no ano de 2005. Em 2014, vítima de um infarto, o senhor Eugênio deixava a família. E a partir daí, o protagonismo das mulheres Steinmetz começou a aparecer. No primeiro momento, sim, eu fiquei muito assustada, porque foi uma coisa inesperada, foi um choque muito grande. Mas aí, depois eu, como a Cristiane já estava há muito tempo com nós, dez anos, né? Então, eu, assim que nem elas também, a Adriane também se dispôs a voltar, né? Para ajudar, então, eu, assim, eu fiquei mais animada, né? Então, eu falei, não, nós vamos conseguir, nós vamos dar conta. E tem que, porque nós tínhamos um nome a ser lá e tinha que, tinha os compromissos para cumprir e, assim, também não tinha como parar, né? Era uma máquina que estava andando e nós tínhamos que continuar. Dez anos aí com meu pai foram, foi uma escola, né? Eu digo que eu aprendi na prática, mesmo não sendo da área, não sendo formada em agronomia, Eu tive essa oportunidade de trabalhar com ele, de ver ele sempre plantando muito bem, produzindo muito E também, de uma certa forma, aprendendo com os acertos e com os erros Eu acho, assim, o que ele fazia de bom, a gente aproveitou e onde a gente via que tinha alguma possível falha A gente foi se aperfeiçoando, buscando conhecimento para tentar sanar e conseguir ainda alcançar resultados ainda melhores Com os ensinamentos de alta produtividade da plantação herdados do pai, Cristiane e Adriane buscaram formação no curso técnico de agronegócios As irmãs aprimoraram os conhecimentos, melhoraram o plantio e a colheita, o que tem gerado recordes de produção Porém, conviver com o preconceito e os olhares negativos não foi tarefa fácil, mas não as intimidaram Eu digo que ninguém falou que seria fácil, fácil nunca foi, mas que quando a gente tem dentro da gente A confiança, a fé de que é possível, que a gente pode sim e que o impossível é só uma barreira que tentam nos impor Eu acho que a gente vai longe E quem trabalha diretamente sobre o comando da família Steinmetz esbanja o reconhecimento Faz quatro anos de trabalho aqui com elas, acho que como diz outra, elas aprendem um pouco com a gente A gente aprende com elas O homem, às vezes por ser homem, chega mais brabo, às vezes fala coisa para a gente Como elas são mulheres, às vezes isso elas não falam com a gente Chega assim e pergunta o que está acontecendo, o que houve Nessa parte é a melhoria que é ser mulher, às vezes A partir daí as irmãs criaram o grupo Mulheres do Agro de Mineiros Pioneiras e referências no segmento, o movimento tem o intuito de promover cursos e formação para as participantes As mais de 200 integrantes trocam experiências e informações Além de dar continuidade nos trabalhos nas propriedades rurais É uma forma de valorização da mulher e de união Poder pegar tudo aquilo que a gente teve, tanto de desafios quanto de superações Poder compartilhar com o maior número de mulheres Aprender também, eu falo que mesmo quando eu vou ensinar alguém, compartilhar alguma coisa Eu sempre aprendo muito E ver o reconhecimento, essa valorização Através da capacitação da união dos grupos, acho que é muito importante As lições aprendidas com o seu Eugênio, junto com a união da Dona Cleia, Cristiane e Adriane Gerou frutos, a propriedade segue produzindo E a história de vida das mulheres estábulentes vai influenciando outras mulheres A não desistirem dos seus sonhos Muito orgulho das meninas, porque assim elas Além de fazer isso, que elas aqui na lavoura, né Assim, nós três juntos Também elas têm os trabalhos paralelos dela também Que elas gostam, que elas fazem Então eu tenho muito orgulho, acho que envolve muito amor nisso aí